Oi meus pipocos, hoje vou lhe ensinar a encorpar os fios do cabelo, não tem aquela ponta que fica bem ralinha, bem feinha, pronto, você vai precisar de mel, de um creme branco, tá, isso aqui eu ganhei, tô economizando, né, pra multiplicar o ano todo, hein, esse filho da mãe, ele é grosso, gente, ele é bom da Silvassauro, e mel, esse meu mel tem uma coleção de formiga, né, eu vou coar ele, porque se fosse pra vista, que o povo diz que é muito bom formiga pra vista, mas não vou usar na vista, vou usar no cabelo, e de óleo, óleo de coco, azeite, óleo de riso, o que você tiver, tá certo, aí você vai pegar um creme de sua preferência, vai colocar em uma vasilha, vai botar duas colheres bem cheias de mel, e vai colocar duas colheres de óleo, óleo de sua preferência, aí, ou seja, vai mexer o filho da mãe, aí vamos botar assim, é, vou tomar banho daqui a uma hora, você vem, passa nas pontas do seu cabelo e deixa, quando você for tomar banho, você vai, tira, né, essa dica serve pra cabelo cacheados, cabelo liso, cabelo revoltado, cabelo opaco, cabelo de todo jeito, não tem desculpa, gente, esse creme é tão cheiroso, ai, tá, não tá de comer, mas se concentra, isso não é de comer, pelo amor de Deus, é só pra se comer, chega de água na boca, esse creme, ele é muito grosso, aí, mas, eu não vou comer não, tá, você vai pegar o creme, vai colocar o mel, vai colocar o óleo, vai mexer, eu tenho um, esse creme, já tem mais de 30 dias, tem gente que guarda na geladeira, eu não guardo na geladeira, e nunca ficou estragado, tá certo, é tipo assim, sim, eu posso usar quantas vezes na semana, minha filha, eu lavo meu cabelo todos os dias, mas eu boto 3 vezes, aí eu deixo, quantos minutos, faz de conta, eu vou lavar meu cabelo de tarde, eu boto de manhã, porque neurônio eu não tenho, né, mas é só pra mostrar pra vocês, que vocês não vão ficar carecas se fizer isso, tá certo, ou seja, você vai, mexe, pra misturar o creme com o mel, mais o óleo, aplica no cabelo e pronto, se eu quero aplicar no meu cabelo todinho, pode, pode, criatura, tu não vai morrer também não, teu cabelo vai ficar o pipoco do trovão, só que a dica que a menina falou pra mim, que é pra você, que tem as pontas bem ralinhas, bem feinhas, é pras pontas, entendeu, mas eu uso no meu corpo, no coisa todinha, porque eu sou dessa, né, cada mergulho é um flash, aí, ou seja, você tampa, guarda dentro do guarda-roupa, dentro do armário, dentro do banheiro, aonde você quiser, tá certo, o meu fica num armário da cozinha, porque pra mulher pensar que é comida, pra ele cheirar e se ferrar, mentira, gente, eu confesso meus pecados a ele, tá certo, deixa like, pala o teu avanço.